Voltou ao limite de amperagem, tudo pronto? Acompanha comigo então Wellington, tá valendo seus 30 segundos da sorte, 151,4 recorde na categoria intermediário 2 subs e 15, parabéns aí. Desculpa, é 2,12 intermediário né, o Wellington acabou de quebrar o recorde né, pela tábua e agora ressalva a direção Caetano do Sul.